Dia 28 de julho é o dia do agricultor, nossa homenagem a esses heróis que cada vez mais levantam a economia e sustentam o país com a arte e a sabedoria de produzir alimentos para todos nós. O etanol dos carros, em absolutamente tudo o que consumimos, tem no trabalho do agricultor. Tudo o que comemos passa pelas mãos do homem do campo. Todos os sinais das semanas adquiro produtos da feira porque são produtos confiáveis e de qualidade e me sinto segura em oferecer para minha família esses alimentos. Então no dia de hoje, em comemoração do dia do agricultor ecológico, queremos parabenizar a todos os que produzem e nos oferecem a oportunidade de ter esses alimentos em nossa mesa. Hoje estou aqui para fazer agradecimento às famílias agricultoras que estiveram trabalhando juntos no projeto do PAA. Eu queria agradecer a eles pelos alimentos doados. Foi muito importante para minha família receber, pois veio para nos ajudar no momento de situação crítica que nos encontravam, pois eu não tinha condições de abastecer para meus filhos. São alimentos saudáveis, orgânicos e eu queria agradecer a eles pelo dia deles e dizer muito obrigada a todos eles. Desejo manifestar o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento pelo trabalho do agricultor. Os intelectuais que pensaram o futuro e que hoje é o presente colocaram que as duas grandes moedas do futuro seriam o conhecimento e a tecnologia. E a agricultura brasileira está colocando esses dois princípios a serviço da humanidade, aliando tecnologia e conhecimento no seu ofício de praticar a agricultura. Como presidente do Conselho de Alimentação, junto com os conselheiros, tivemos a oportunidade de visitar todas as escolas municipais e constatamos a qualidade da qualidade da alimentação que é fornecida para os nossos alunos, as nossas crianças. A vinda de uma bem organizada agricultura familiar, organizada também nas suas instituições, através das suas cooperativas. Respeitosamente, homenageamos essa classe, que é o sustentáculo da atual geração e a agricultura de soledade do Rio Grande do Sul, do Brasil, está sustentando os brasileiros e a humanidade do restante do planeta. A nossa homenagem, o nosso reconhecimento e o agradecimento pelo incansável trabalho em benefício da humanidade. Nesse dia, para lembrarmos da importância do trabalho do agricultor, diversas entidades reconhecem e parabenizam o trabalho do homem do campo. E hoje, em especial, nós do Cintilat queremos homenagear e agradecer a todos os produtores, a todas as famílias produtoras de leite. De forma diária, com muita dedicação, com muito trabalho, com muito profissionalismo e com muita paixão em poder produzir um alimento tão nobre quanto é o leite. Que com esse alimento, nós possamos proporcionar momentos de alegria dentro dos lares, de satisfação, do prazer de fazer o melhor. Onde tudo começa na casa do agricultor, do produtor. O meu contato é muito mais próximo da agroecologia, que é praticado por homens e mulheres que têm uma forte consciência ecológica e que produzem alimentos saudáveis, sim agrotóxicos, que são fundamentais para a reprodução da nossa saúde. Nesse dia, eu quero homenagear os agricultores e as agricultoras ecologistas e ampliar essa homenagem a todas as agricultoras e agricultoras que dedicam a sua existência para que nós, da cidade, possamos existir. Nossa saudação especial a todos os agricultores do Rio Grande do Sul, aqueles que fazem a riqueza gerar da terra. Mas, principalmente, quero saudar, em nome da Organização das Cooperativas do nosso Estado, os 343 mil produtores rurais e agricultores vinculados ao sistema cooperativista gaúcho. Um grande abraço a todos. E nós, da EMATER, do Rio Grande do Sul, queremos registrar esse dia, esse momento, e prestar uma grande homenagem a todos os agricultores e suas famílias do nosso Rio Grande do Sul. agricultores esses, que são verdadeiros heróis, não é? Porque levam o alimento até a mesa de todos os gaúchos. Ajudam ainda a economia do Estado. Mais de 40% do PIB do Rio Grande do Sul vem da agropecuária, vem do campo. Então, em nome da EMATER do Rio Grande do Sul, de todos os 2 mil extensionistas que trabalham nesse Estado, eu quero fazer aqui um reconhecimento aos nossos agricultores. Muito obrigado por tudo o que vocês fazem por todos nós. Em especial neste ano, com muitos eventos que comprometeram a renda dos nossos agricultores, comprometeram a produção e prejudicaram muito esse momento tão importante que vocês estão vivendo. Então, eu queria reconhecer, parabenizar e agradecer ao trabalho que vocês fazem e dizer, contem sempre com a nossa instituição EMATER-ASCAR do Rio Grande do Sul, que é um patrimônio dos gaúchos e presta um serviço a cada um dos senhores. Muito obrigado e parabéns!